O que eu combinei foi o seguinte, viemos aqui pra atender, não pra conversar. Não me amole, rapaz, não me amole, não me amole, deixa de conversa mole, agora não é hora de falar. Hora aqui, senhor, viemos aqui pra conversar, é? Não me amole, rapaz, não me amole, não me amole, deixa de conversa mole, agora não é hora de falar. Não viemos aqui pra beber ou pra conversar. Agora não é hora de falar. Olá, boa noite, o Cartão Verde está no ar e nós viemos aqui pra conversar, sim, pra informar também, claro. E aproveitamos nossa abertura pra homenagear o cantor e compositor Adoniram Barbosa, que faria aniversário na semana que vem. A trilha sonora foi a música Nós Viemos Aqui Pra Que. E é nesse clima de reverência, sempre muito agradável e descontraído, que o time do Cartão Verde entra em campo com ele. O rei dos secadores, segunda vez que eu falo para os chicadores, né? Chico Sá, também com o lendário Sócrates Brasileiro. E com aquele para quem o futebol não tem nenhum segredo. Ele mesmo, Vitor Ernesto Birner. E olha, não duvide do nosso poder de ataque, porque temos muitos gols pra mostrar. Quero fazer uma correção, sobretudo, na sua abertura. Futebol tem muitos segredos. Se não tivesse, Vladir, eu viveria só de jogar na loteria. E você me chamaria aqui, me pagaria só pra que eu viesse dizer quantos vão ser os jogos no final de semana. Então, futebol tem muitos segredos. Mas eu aposto que a gente fizesse uma enquete aqui, depois de todas as explanações que você faz. Do jeito que ele fala, não tem segredo. Parece que não tem, né? Alguém precisa jogar. Só isso. É que ele tá em clima de samba do Ernesto e tal. Exatamente. O futebol tava ganhando por 1 a 0, né? Então, a noite fica mais bonita. Chico Sá, vou tocar a bola pra você agora. Diz aí, com tudo isso que a gente tem visto aí, com essas modificações do Corinthians, a saída do Cristian, do André Santos, o Corinthians ainda é candidato? Não, não. Não é candidato e não quer. Porque ele já tá esperando lá numa sua rede cearense, tranquilamente, esperando os outros quatro que vão disputar Libertadores. Acho que nem interessa tanto. Agora é formar o time lentamente e tal. Tá tão bom que dá tempo até pro Ronaldo fazer uma lipo, tranquilamente, voltar no final do campeonato. Eu acho que é só segurar pra não cair, que é fácil e pronto. Eu acho que o grande favorito é o Palmeiras. Vocês têm que me prometer uma coisa, que a gente não vai falar nessa coisa de lipoaspiração do Ronaldo. A menos que o telespectador se manifeste e peça pra gente se posicionar aqui. Porque é especulação demais. Não, eu acho que o jogador que tá acima do peso, que não pode ter uma grande carga de treinamento, porque se machuca, e que não tá disposto a fechar a boca, vai ganhar rendimento. Se ficar um pouco mais leve, a lipoaspiração pode ter sido um bom negócio, não sou um crítico. Se for um bom negócio, não tem por que criticar, né? Não estamos criticando. E no caso dele não é aquela coisa da vaidade, igual outros jogadores, igual o David Beckham, que é um metrosexual assumido. No caso dele é pura pra ganhar mais velocidade, né? Só uma coisa me chamou a atenção. Ele não queria que revelasse. Eu fiquei curioso pra saber se ele ia vender que fez o regime. Legal o nome dele lá na plaquinha lá do hospital, o nome dele era Aristides, na verdade, que estava fazendo a lipo. É? Aristides, que é um grande nome, um grande nome. Normalmente ele ia falar, tinha que ver mais o Magrinho, ia falar que fez o regime desse período e ia entregar o profissionalismo e o esforço do Ronaldo pra emagrecer. É, Aristides, que... aliás, que foi um grande amigo meu de infância, que mora aqui em São Paulo hoje. Fez a lipo também. Não, fez a lipo porque é um homicélio do sertão lá do sítio das novas. O homicélio do sertão não fazia lipo. Um beijo pro senhor Aristides. Fazia a lipo, sem fechar a boca, não adianta nada. Vai engordar de novo. Eu sei, Magrinho. Eu sei. O Magrinho, antes de quem tá no futebol, de verdade, eu prefiro discutir uma outra coisa do Ronaldo, uma coisa que eu li hoje, inclusive, no painel da Folha de São Paulo, onde tava lá escrito que, desse lado um pouco sindicalista do Ronaldo, de reivindicar as coisas, começa a incomodar certos dirigentes do Corinthians. Mas é um papel que você já fez em outra época, eu diria. E que é necessário. É, não chega a ser sindicalista, né? Não, sindicalista não... É, provocar discussão, reflexão, ser... Sindicalista é como foi taxado, na verdade. Sindicato seria algo interessante, né? Se o sindicato dos atestos profissionais tivesse uma organização... Eu sei, eu acho que o Ronaldo faz muito mais, assim, porque tem um prestígio, faz muito mais de um jeitinho. Então, era diferente, assim, de uma coisa mais pra valer, como era a democracia corintiana, quando as coisas eram postas em votação, votava, segundo o Magrão nos conta, aí, noites adentro, votava o roupeiro, votava o crack. Mas que ele cobra a cor. É, mas, assim, digamos, não tem uma noção política, digamos, assim. É mais o... Chega lá no André, assim, ó, faz isso, ajuda o menino, ó, o menino tá mal... Não é aquela coisa de, vamos botar em votação, vamos fazer uma coisa organizada pra valer. Então, eu não creio, assim, seria mais uma bela qualidade do Ronaldo, mas eu acho que ele não tem tanto... Olha, na verdade, o questionamento, ele é válido, sempre é válido. O sistema não gosta, né? O sistema é extremamente fechado. Mas incomoda mais quando é organizado, né? Quando tudo, seja no bairro, seja na escola, quando tem uma razão mais política e organizada, incomoda mais. Eu creio que o Ronaldo é mais um cara que é generoso, afetivo e luta pelos seus companheiros, mas não com razão mais política. Eu acho que o Ronaldo sabe da força que tem, entende quantos dirigentes do Corinthians são reféns do Ronaldo. Imagina se o Ronaldo sai do Corinthians, já parou no Flamengo, em outro time agora. E quando tem algumas situações que incomodam demais o Ronaldo, como aquela da concentração da Copa do Brasil, ele fala. Ele fala e para uma boa discussão. Isso é coisa de interesse dele e de quem ele gosta lá no grupo do Corinthians. E fala, é uma manifestação, né? E algumas delas são boas, outras acho que são meio fora de hora. Depende de quais. Os corintianos eram preocupados com a situação do time, isso é fato. Todos os corintianos, aliás, inclusive o nosso presidente da República, que é um deles. Veja a declaração. Dizer que vamos cair é um exagero, né? Carregou na tinta, né, Magrão? É, não sei não, esse timinho aí tem que tomar cuidado, o time que jogou quarta-feira, não sei não. Marcelinho joga fácil, ó. É? Marcelinho joga fácil no Corinthians hoje, naquele time de casa? Não, eles estão desmontando o time, quer dizer, a tendência é que saia mais gente. Aliás, é um... tem uma série de questões implícitas nisso aí. Primeiro, a má gestão, né? Se você vende é porque você está mal administrado, você tem que pagar dívida em função de não ter feito um bom planejamento, que também é outra questão. Sem estratégia, sem planejamento, não se faz nada legal. Para onde vai? Quer dizer, vai perder público, sem dúvida, que daqui a pouco o corintiano vai estar reclamando das pampas. Eles vão tentar derrubar a cúpula, que eu conheci um pouco em Corinthians, se a coisa começar a dengolar, isso já vai para a rua. Quer dizer, não vejo... Essa política, eu não vejo nenhuma lógica dela. Mário Galbi garante que vai haver reposição dos jogadores, ele disse na entrevista coletiva, É, mas tem um detalhe também, o Ayo Gobe, que é o diretor de futebol, e o homem que outro dia citou o business lá como culpado de tudo. No Corinthians acontece muito isso, quando se fala sobre essa questão de vender jogador, até hoje mesmo isso foi lembrado, se faz a comparação com outro time, que era o São Paulo, quer dizer, dizendo, se fosse outro time, tivesse vencido um campeonato e tivesse vendendo alguns jogadores, era exemplo de boa administração. Agora, o que se esconde nisso é que o Corinthians vende, antes de tudo, para pagar a dívida, porque a situação econômica do Corinthians é preocupante. Embora não se fale nisso, principalmente nessa temporada, quando o time foi campeão estadual e agora campeão da Copa do Brasil. O Corinthians tem uma característica muito particular, quer dizer, o time do Corinthians joga com e pela torcida, quer dizer, o time está perdendo a alma, daqui a pouco você vai ter ninguém querendo jogar. Isso está começando a acontecer, já tem ninguém que não está querendo jogar mais. Quem estava jogando muito bem, vai parar de jogar e não vai querer nem entrar em campo, porque o time vai lá para baixo, você está jogando no time, está jogando certinho, tem tudo para ser campeão nacional também, e daqui a pouco você joga tudo fora? E perdeu na esquerda inteira, né? O André, o Christian e o Douglas, que é o que? Os três, é uma perda considerável. O desmanche foi muito violenta, né? Não dá para entender. Você joga tudo fora, de uma hora para outra. E não tem como repor isso, não. Essa alma tem que ser criada uma nova. Tem que recomeçar do trabalho. Não dá, está tudo pronto, o time está jogando bem, tinha tudo para ganhar esse campeonato. O trabalho começou no passado, com muito tempo, o Mano Menezes, quer dizer, se quiserem recomeçar o trabalho, precisam contratar agora. Fazer outro. Fazer outro.